Iniciaremos agora o crime do artigo 15, chamado de disparo de arma de fogo. Vamos lá? Tela, Filipão! Artigo 15 do Estatuto de Desarmamento. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que esta conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Volta para mim, Filipão! Pessoal, vamos lá. Disparar arma de fogo ou acionar munição. Perceba que é o ato justamente de o que? Quando você dispara uma arma de fogo, ao que é acionar munição, é quando você chega a tentar disparar, mas não dá. Munição falha, por exemplo. Então nós temos como objeto material deste crime aí o que? A arma de fogo e a munição. Perceba quando nós estávamos estudando que arma de fogo, acessório e munição, eu disse que dois crimes não tinham como objeto material a tríade, né? O trio, arma de fogo, acessório e munição. O disparo de arma de fogo é um deles. Tranquilo? Sujeito ativo deste crime, ele é um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Sujeito passivo é a coletividade, né? Coletividade é um crime vago, coletividade. Quais são as condutas, meus amigos? Disparar ou acionar munição. Disparar ou acionar munição. Objeto material que nós vimos. Arma de fogo e munição. O elemento espacial nós vimos. Olha só, quando ele diz disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado, em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Então, tem o elemento espacial. Primeiro, lugar habitado. Via pública. Lugar habitado, via pública ou em direção a ela. Desde que esta conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Meus amigos, desde que esta conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, isso tem o nome de subsidiariedade expressa. A própria lei diz que este crime é um crime subsidiário. Por quê? Eu saio daqui agora, do Alphacom, descubro que minha mulher está grávida. Aí eu saio daqui, feliz, chego lá fora, puxo minha arma e começo a atirar para cima. Eu estou em uma zona urbana, estou em um local habitado. Eu atirei para cima porque eu queria matar alguém? Desculpe, eu atirei porque eu queria matar alguém? Não. Eu atirei porque eu queria lesionar alguém? Não. Perceba que o que vale é o dolo, né? Se eu quiser matar Felipe, eu atiro em Felipe. Se eu quiser lesionar Felipe, eu acerto no lugar que eu quero lesionar. Se eu quiser atirar para nada? Subsidiário. Eu não quero fazer nada. A conduta de disparar é crime. Já está tipificada aqui. Então, desde que esta conduta não tenha como finalidade outro crime, é o disparo de arma de fogo. Ele é um crime subsidiário. Tranquilo, ele é um crime subsidiário. Vamos seguir. Cadê? Elemento espacial em via pública ou local. Elemento subjetivo, vem cá. É dolo ou é culpa? É dolo? É dolo? Se por acaso armas dispara e você não teve o dolo disso, não seria crime. Tá bom? Não é crime. Beleza? Pergunto a vocês. Você está na BR? Você está indo lá para o interior ou em um local que você não vê civilização? Você não vê local habitado? Mas você está na BR, tá beleza? Aí você vê uma placa. As pessoas... Tem muita gente que pega e gosta de ficar atirando em placa, né? Se a pessoa atira numa placa, é crime de disparo de arma de fogo? Você está num local que não tem... Não é habitado, sabe? Não é em direção ao lugar habitado, nada. Mas você está na BR. É crime? É crime. Por quê? Porque BR é uma via pública. Tranquilo. Agora, local ermo não é crime. Se você realiza disparos em um local ermo, você está na sua fazenda, lá longe, no meio do mato, não tem ninguém, não é lugar habitado, é um local ermo. É crime? Não. Local ermo não é crime. Ok? Deixa eu ver aqui. Conduta. Aqui. Local ermo e desabitado. Não é crime. Não é crime. Tranquilo? Não é crime. Beleza? Deixa eu ver aqui o que a gente tem para falar aqui mais do artigo 15. Não. Tranquilo. Artigo 15 é tranquilo. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Artigo 17. Teve uma boa mudança aí do pacote anticrimes. Beleza? Vamos seguir. Quase, Filipão. Comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição. Adquirir. Olha a quantidade de verbo. Adquirir. Alugar. Receber. Transportar. Conduzir. Ocultar. Terem depósito. Olha esse. Montar e desmontar uma arma. Remontar. Adulterar. Vender. Expor a venda. Vender e expor a venda. Olha o comércio. No exercício de atividade comercial ou industrial. Isso aqui você não pode esquecer. Porque tem que ser no exercício de atividade comercial ou industrial. Objeto material. Arma, acessório e munição. Volta pra mim aqui, Filipão. Vamos começar. Primeira coisa, gente. Este crime em relação ao pacote anticrimes novo, ele virou um crime hediondo. Beleza? Ele é crime hediondo. Sujeito ativo. Ele é um crime próprio. Por quê? Porque ele só pode ser cometido por aquele que o quê? Que tem o exercício de atividade comercial ou industrial de arma. Tranquilo? Objeto material. Os três de novo. Arma, acessório e munição. Arma, acessório e munição. Tranquilo, meus amigos? Perceba que ele tem esta elementar que ele deve ser do nosso conhecimento. Que tem que ser o quê? No exercício de atividade comercial ou industrial. No exercício de atividade comercial ou industrial. No exercício de atividade comercial ou industrial. Vou lhe dar um exemplo. Se eu chego para Filipão e falo assim, Filipão, quer comprar minha arma aqui? Eu chego vendo minha arma a ele. Eu respondo por esse crime? Não. Porque eu vendi a arma ao monitor do Alfa. Eu vendi minha arma a um cara que está aqui. Eu conheço. Eu não vivo disso. Eu não tenho um exercício comercial. Eu sou um professor. Um servidor. Agora, se eu tenho um local, mesmo que seja no quintal de casa, no fundo da casa, que eu tenho já o quê? No exercício. Já tenho o exercício de atividade de comércio de armas, acessório e munição. Aí eu respondo por este crime. Por isso que essa elementar no exercício de atividade comercial ou industrial era um elementar muito importante para a gente. Principalmente para fins de questões. Porque fatalmente, a banca vale dizer, no exercício de atividade comercial ou industrial. Tranquilo? Quadro. Vamos lá, Filipão. Parágrafo primeiro. Equipara-se à atividade comercial ou industrial para efeitos deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. É justamente aquilo que eu te falei. Que você não precisa ter... Bota pra mim, Filipão. É justamente isso que eu te falei. Você não precisa ter uma loja informal ou uma lojinha informal. Pode ser na sua casa. Mas que você tenha ali um exercício de atividade comercial ou industrial de armas, acessórios, munição. Desde que você monte, remonte. Tem aquela figura do armeiro clandestino. A figura do armeiro clandestino. Beleza? Agora vamos olhar aqui essa característica do parágrafo segundo que veio com o pacote de crimes que é muito importante. Bota lá, Filipão. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar o agente policial disfarçado quando pré-existentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal. Bota lá. Filipão, veja bem. Se por acaso, meus amigos, eu vou falar pra vocês. Vocês... Não sei se vocês estão cientes, mas eu vou dizer. Vai que a gente está começando agora. Que nós temos a hipótese do flagrante postergado, disfarçado. Nós temos o flagrante de ferido, tranquilo. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. E o flagrante provocado. É esse que eu quero falar. Se por acaso, olha só, eu sou... Eu era, na época da faculdade... Estou dando um exemplo, viu? Por favor. Na época da faculdade, eu era amigo de Filipe. E Filipe, a gente sabia que ele era traficante. Ele vendia drogas na faculdade, ele vendia armas na faculdade, né? Aí eu pergunto a Filipe. Filipe, pô, cara, já passaram tantos anos, tanto tempo. Tem como você conseguir uma droga pra mim? Ele, poxa, quer isso? Eu não trabalho mais com isso, não, cara. Eu não trabalho mais com isso. Encontrei Jesus. Não trabalho mais com isso. Estou tranquilo. Falei, pô, cara, em nome de nossa amizade. Eu acabei de virar polícia, né? Passei no concurso, acabei de virar polícia. Estou doido pra prender alguém. Falei, ah, na faculdade ele não queria vender droga. Agora eu vou pegar ele. Não podia naquela hora. Agora eu posso. Então eu começo a induzir ele a cometer o crime. Eu começo a induzir a cometer o crime. Pô, Filipe, pô, em nome de nossa amizade aí, cara, consegue essa droga? Não. De tanto que eu induzi ele, ele falou, tá bom, cara, passa lá em casa de noite, que eu vou conseguir aí com o cara que eu tenho contato ainda. E passa lá e me deixa em paz. Aí quando eu chego na casa dele, eu, ó, preso. Em flagrante, tráfico de drogas. E aí? É crime? Pessoal, não é crime. Por quê? Porque eu induzi ele a cometer esse crime. Né? Eu induzi ele a cometer esse crime. Se eu não tivesse induzido o crime, não aconteceria. Né? Isso, inclusive, já é sumulado. Se eu cometesse esse crime, desculpe, se eu não induzisse, ele não aconteceria. Tranquilo? O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. O agente policial disfarçado, ele não é o agente que induz uma pessoa a cometer um crime. Porque muita gente pode lhe dizer, ou lhe tentar lhe pegar na pegadinha, que o agente disfarçado é aquele agente que induz a pessoa a cometer o crime. E não é. Tranquilo? E não é. Não é. Perceba que quando a gente lhe... Bota aqui, Filipão, na tela, por favor. Quando a gente fala, gente, ó. Incorre na mesma pena quem vende e entrega arma de fogo, acessório ou munição a agente policial disfarçado. Quando? Pré-existentes elementos probatórios. Quando existentes elementos probatórios razoáveis de conduta pré-existente. Agente policial disfarçado é diferente de flagrante preparado. É diferente do flagrante preparado. O flagrante preparado tem a figura do agente que induz. É isso que eu quero que vocês entendam pra não cair nessa pegadinha. O flagrante preparado é quando você prepara. Eu preparei o flagrante pra ele. Eu preparei o flagrante pra ele. Nesse caso aqui da novidade que também tem na lei de drogas. Por isso que é importante que a gente saiba disso. No flagrante, quando a gente fala do policial disfarçado, ele não está induzindo ninguém. Ele está em busca de elementos probatórios de condutas já pré-existentes. Isso tem que ficar claro. Nós vamos estudar isso também na lei de drogas que tem essa figura. Do agente policial disfarçado. Ele está em busca de elementos probatórios de uma conduta pré-existente. Não que ele está induzindo. Tá claro isso? Beleza. Pronto. Isso aí é justamente pra evitar o flagrante preparado. Pra que as pessoas não digam. Vamos supor que a polícia está no procedimento investigativo dela. A polícia está lá no procedimento. Acontece que um agente vai lá. Sabe que aquele local ali é um local onde tem comércio ilegal de armas. Aí o agente vai lá ou leva a arma dele pro cara consertar ou compra uma arma. Aí depois que é que pode alegar. Opa. Isso aí é um flagrante preparado. Aí a lei já disse o quê? Não. Preparado não. Isso aí, no caso, esse agente está sendo um agente disfarçado. que está em busca de elementos de prova de condutas prévias, pré-existentes. Isso aqui é só pra validar a figura da investigação em busca de elementos probatórios. Tranquilo? Falei demais? Mas eu quero que fique claro pra vocês. Beleza? Vamos seguir. Esse daí é o parágrafo segundo do artigo 17. Vamos lá? Não confunda agente policial disfarçado com o agente provocador. Eu vou escrever isso. Artigo 17, parágrafo segundo. Não confunda agente disfarçado com o agente provocador. Não confunda agente disfarçado com o agente provocador. Beleza? Mais uma vez eu digo, o agente provocador induz ao cometimento do crime. O agente disfarçado, ele só busca mais provas de condutas pré-existentes. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir. Ai meu Deus, vamos seguir. 18. Tráfico internacional de arma, acessório ou munição. Primeira coisa, vamos ver o tipo aqui. Importar ou exportar. Favorecer a entrada ou favorecer a saída de território nacional a qualquer título, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Vamos escrever aqui no quadro. Artigo 18. Muito bem. Carce, Saulo, está completa. Artigo 18. Artigo 18. Vamos para ele. Artigo 18. Ernesto. Tráfico. Á snow... Dráfico internacional de armas. O que é o que é o que é o que é o que é, o que é o que é o que é o crime. E o que é o que é o crime daquele que importa algo ilegal no Brasil. Crime de contrabando, muito bem Princípio da especialidade Quando nós estamos falando de importar ou exportar arma, acessório ou munição Nós estamos falando de tráfico internacional de armas, estatuto de desarmamento Então, importar ou exportar não é contrabando quando for relacionado a armas Princípio da especialidade Então, nós temos a primeira coisa aqui Primeira conduta Importar Ixi, esse azul já está falhando, tem outro aí? Importar e exportar E a outra conduta Facilitar a entrada Obrigadão Facilitar a entrada E facilitar a saída A mesma coisa da facilitação ao contrabando Princípio da especialidade Nós estamos falando de arma, vai prevalecer o estatuto de desarmamento Tranquilo? Pronto Esse aqui são as condutas Elemento Objeto material Objeto material Arma de fogo Acessório E munição E munição Arma de fogo Acessório E munição É o objeto material deste crime Beleza, pessoal? Pergunto Seguinte para vocês Consumação do crime Felipe saiu Chegou aqui O outro câmera Conhecido como Pokémon O Pokémon chegou aqui agora E eu e ele Estamos em comunhão de desígnios Ele ama e subjetivo Para Colocar para fora do país Arma Ele sabe Que eu Sou o que? Servidor público Vamos supor Um exemplo Que eu trabalhe lá no aeroporto Fazendo a abordagem Das pessoas que estão saindo E ele está saindo com arma E eu sei disso Filipão Filipão não O Pokémon está saindo Eu sei que é ele Que ele está cheio de arma Eu volto com ele nessa Eu faço vista grossa E ele Passa Eu facilitei a saída para ele Facilitei Facilitei No caso da facilitação A arma Ela precisou sair do país? Ainda? Ó Facilitei a saída dele Ele chega e passou Foi em direção ao avião O meu crime já está configurado? Já Eu já facilitei a saída Então A doutrina admite Que no caso da facilitação Da entrada Ou da saída Ele não é um crime material Ele é um crime formal Que a arma não necessita sair Agora Agora No caso de importar Ou exportar Vamos supor que Pokémon Ele está lá Ó O avião está para subir Veio um equipe da PF Parou o avião Na Na Ainda na pista Para que ele não saísse com essa arma Ele chegou a exportar a arma? Não Na modalidade Importar e exportar Seria um crime material Ele vai responder no caso aí Pela tentativa Ele vai responder no caso Pela tentativa Ficou claro isso? Isso é importante Isso é importante que a gente saiba Beleza meus amigos? Está tudo claro? Pronto Fazendo correlação com a outra lei Né? Porque a gente está aqui Todo mundo estuda tudo A gente tem que relacionar No caso da droga A droga precisa sair? Não Porque a droga no caso Bastam o que? Circunstâncias que façam presumir A internacionalidade Ou a transnacionalidade Da droga Tranquilo? Ou seja Basta uma passagem aérea Que a pessoa está querendo Sair do Brasil O crime já está consumado Ele não precisa sair A arma Na modalidade Importar ou exportar A arma tem que sair No caso da modalidade Facilitar a entrada Facilitar a saída Não A arma não precisa sair Basta eu Facilitar a saída Já facilitei Fiz vista grossa E ele passou Tranquilo? Vamos lá Parágrafo primeiro Parágrafo único 18 Pokémon Incorre na mesma pena Quem vende Entrega Arma de fogo Acessório Munição Em operação De importação Sem autorização Da autoridade competente A agente policial Disfarçado Mesma coisa Que nós vimos No artigo anterior Quando Olha o que é importante Pré existentes Elementos probatórios Razoáveis Da conduta Criminal Perceba Nesse caso Que nós estamos Falando Mesmo Os critérios Que nós falamos No artigo anterior O agente policial Disfarçado Ele não vai induzir Ele só está Mais uma vez Buscando Provas Elementos probatórios De condutas Preexistentes Mais uma vez Eu digo Foi incluído Pelo pacrote Anticrimes Para facilitar A investigação Policial E que não Digam Que isto É um flagrante Provocado Desculpe Preparado Ou provocado Ficou claro Isso Ficou claro Não confunda Agente policial Disfarçado Com agente provocador Beleza Não é Hipótese De flagrante Provocado Tranquilo pessoal Pronto Quando nós estávamos Falando Do artigo 17 Quando nós estávamos Falando Do artigo 17 E do artigo Agora 18 Que foi O comércio De armas Não é isso? Em exercício De atividade comercial Quando a gente Estava falando Do artigo 17 O comércio De armas E agora Do artigo 18 Nós falamos Como objeto material A arma Acessório E munição Tá ótimo Tá certo Até aí Tá todo mundo ok Objeto material A arma Acessório E munição Beleza A pergunta é a seguinte Eu estou correlacionando Se é arma de uso Permitido Se é arma de uso Restrito Se é arma de uso Proibido Eu estou correlacionando Isso? Não Independentemente Do tipo Da arma É crime Independentemente Do tipo Do tipo Da arma É crime Do artigo 17 Ou é crime Do artigo 18 Só que Difere Em relação A pena Difere Em relação A pena Vamos ver O que o artigo 19 Diz Nos crimes Previstos No artigo 17 18 A pena É aumentada Da metade Se arma de fogo Acessório Ou munição Forem de uso Proibido Ou restrito Então meus amigos No artigo 19 Diz Se a arma Acessório Ou munição For de uso Proibido Ou restrito A pena É aumentada Da metade A pena É aumentada Da metade A pena É aumentada Da metade Perceba Se uma pessoa Importa Exporta Facilita Entrada Facilita A saída De uma arma De uso Permitido E de uma arma De uso Restrito Não importa É artigo 18 Não importa O crime Artigo 18 Crime hediondo Agora é a mesma Pena Não Se arma É de uso Permitido É a pena Do capto Do artigo 18 Se é uma arma De uso Restrito Ou proibido O artigo 19 Diz Que se As armas Os objetos Materiais Do artigo 18 Forem de uso Proibido Restrito A pena Vai ser aumentada Da metade Eu posso dizer Então Que tanto faz A arma Permitida Restrita Ou proibida Nos artigos 17 e 18 Vão ser O mesmo Crime Vai Mas vai ser A mesma Pena Não Porque se for Arma de uso Proibido Restrito A pena Vai ser aumentada Da metade Ficou Ficou claro Isso Beleza 17 18 E O 19 Aumenta A pena Dos antecessores Dos anteriores Tá bom Dos anteriores Beleza Vamos seguir Vamos seguir Tranquilo Vamos seguir Ai Jesus Ai eu quero trazer Pra vocês aqui Uma jurisprudência Jurisprudências Vamos lá Interessante De 2018 Eu gosto sempre De deixar a gente Bem atualizado É típica A conduta De importar Arma de fogo Acessório Munição Sem autorização Da autoridade Competente Mesmo Que o réu Detenha Mesmo Que o réu Detenha Porte de arma Em razão Do alto grau De reprovabilidade Da conduta É um julgado Interessante Pode ser uma questão De prova Pra vocês Dois O crime de tráfico Internacional De arma de fogo Acessório Munição Tipificado No artigo 18 Da lei É de perigo Abstrato Ou de mera conduta E visa proteger A segurança pública E a paz social Já vimos Já vimos isso aqui O bem jurídico Protegido Não é isso Que é o crime De perigo Abstrato Isso aqui Tá tudo certo A gente só tá Botando no papel Três Para a configuração Do tráfico internacional De arma de fogo Acessório Ou munição Não basta Apenas a procedência Estrangeira Do artefato Sendo necessário Que se comprove A internacionalidade Da ação Lógico Né Porque o seguinte Pra você dizer Que arma Ah isso aí É fruto De um tráfico Internacional De armas Basta a arma Ser de fora Estrangeira Lógico que não Lógico que não Se você tiver Uma arma Por exemplo Que é americana Quer dizer Quer dizer que você É fruto De um tráfico Internacional Não Tem que comprovar O que A internacionalidade Desta ação Criminosa Tranquilo meus amigos Beleza Saímos do artigo 18 Vamos lá Saímos do artigo 18 Saímos do artigo 19 Vamos pro artigo 20 Agora vão vir as causas De aumento de pena Vamos para as causas De aumento de pena Que tem novidades Também aí Do artigo 17 O artigo 18 Agora nós vamos Pro artigo 20 Vamos lá Pokémon Bota aí pra galera Nos crimes previstos No artigo 14 15 16 17 E 18 A pena é aumentada Da metade Se Forem praticados Por integrantes Dos órgãos e empresas Referidos nos artigos 6, 7 e 8 E Ou Na verdade Ou Isso aqui é muito importante Vou explicar o porquê O agente for reincidente Específico em crimes Dessa natureza Primeira coisa Volta pra mim aqui Primeira coisa Vamos lá Essa causa de aumento De pena aí Houve uma modificação Do pacote anticrimes Certo Não tinha Esse inciso Segundo Essa causa De aumento de pena Aí Desses crimes Só ocorreria Para as pessoas Do artigo 6, 7 e 8 São aquelas pessoas Gente Que o que É permitido Porte de arma Tá bom É permitido Porte de arma Lembra do artigo 6 Portar arma É proibido Exceto Aquelas pessoas todas Artigo 144 Força Nacional Guarda Municipal Tudo aquilo que a gente viu A BIM Pronto 6, 7 e 8 São pessoas que podem Portar arma Em regra Tá falando De uma forma Para entender Esse artigo Então Se os crimes Que nós vimos 14, 15, 16, 17, 18 14, 15, 16, 17 e 18 Ah professor Eu vou ter que decorar isso Olha só Você é nosso aluno E você não lê mais Como aluno bizonho Você lê como aluno Pré-servidor público Ficou fora o que aqui? Ficou fora o que aqui Pokémon? Ficou de fora Artigo 12 E artigo Porque começou com 14, 15, 16, 17, 18 Aqui Porte ilegal de arma Omissão de cautela Posse ou porte ilegal De arma de uso restrito O comércio ilegal E o tráfico internacional Meus amigos É muito melhor você saber Qual foi o que não entrou Você é nosso aluno Você não é mais aluno bizonho Perceba Ficou de fora Posse ou porte ilegal De arma E Omissão de cautela Foram os que ficaram de fora Então vamos lá Se Quem cometeu este crime For Pessoas Do Artigo Sexto Sétimo E oitavo A pena vai ser aumentada Ó De 14, 15, 16, 18 A pena é aumentada na metade Pena aumentada na metade Tranquilo? Pena aumentada Da metade Da metade Porque é diferente Da metade De até a metade Me ajude Pena aumentada na metade Pena aumentada na metade Essa agora aqui É a novidade do pacote anticrimes Que não tinha Que não tinha Primeiro que aqui a gente tem um ou bem grande A gente tem um ou bem grande Não é requisito cumulativo Ou O agente for reincidente específico O agente que cometeu o crime For Reincidente Específico Reincidente Específico Perceba Que antigamente Pessoal Só tinha essa causa de aumento de pena Essas pessoas A lei trouxe agora A possibilidade Para Essas pessoas Que elas podem responder Por Terem essa causa de aumento de pena Mesmo que ele não seja Do artigo 6º 7º 8º Pode ser qualquer pessoa Reincidente Específico Ou seja Se ele cometer Este crime De forma o que? Sem ser só uma vez Mais de uma Se ele for Reincidente Então vai ter o que também? A pena Aumentada Da metade A pena aumentada Da metade Tanto você Quanto Você Ficou claro isso? Estudem isso Isso aqui é novo Isso é novo Não ficou restrito A causa de aumento de pena Para o cometimento Dos crimes Que nós vimos Que não entra o 12 e o 13 A pena não ficou restrito Para os agentes Do artigo 6º 7º 8º Pode ser também Os que estão de fora Porém ele tem que ser Reincidente Específico Tranquilo meus amigos Também ele tem que ser Reincidente Específico Beleza? Para encerrar Nosso Nosso estudo Vamos continuar aqui Só mais umas coisas Que caem bastante Por exemplo Destruição das armas Apreendidas Destruição das armas Apreendidas Por incrível que pareça Isso cai muito Quem é que destrói as armas Que são apreendidas Pela polícia? Destruição Das armas Apreendidas Apreendidas Vamos lá Quadro Pokémon Artigo 25 As armas de fogo Apreendidas Após a elaboração Do laudo Pericial E sua juntada Aos autos Não é isso? Serão Encaminhadas Pelo juiz competente Ao comando Do exército No prazo De até 48 horas Para destruição Ou doação Aos órgãos De segurança Pública Ou as forças Armadas Pessoal Para mim Por incrível que pareça Isso cai muito Quem destrói A arma É o exército É o exército Ou ele destrói Exército Ou vai ser doado As bancas Vão dizer Que quem destrói A Polícia Federal Deixa eu escrever Isso aqui Não é a PF Não é A Secretaria De Segurança Pública Não é A Secretaria De Segurança Pública As bancas Vão isso aqui Beleza? Beleza pessoal? A Secretaria A Secretaria A Secretaria A Secretaria De Segurança